Bem-vindos! Agora pode me explicar como funciona esse negócio aí do marketing viral? Oi, pessoal. Na verdade, é bem simples. Eu filmo as coisas interessantes e as pessoas assistem. Eles estão falidos e querem transformar o lugar em um acampamento. Beleza? Aqui tem a lenda da Marit. Todos a chamam de Marit. Marit do lago é... Tá, me conta mais sobre Marit. Ela se afogou neste lago. Dizem que ela ainda está aqui. As pessoas adoram essas coisas. Aqui é top demais! Isso é que é vida! Sentiu isso? O quê? Alguma coisa encostou em mim. Isso não tem graça nenhuma. Para com isso! O quê? Eu não fiz nada. Essa não. Eu não vou te contar. Tem alguma coisa na água! Eu não vou nos buscar. Eu não vou nos buscar. Não! Fiat, o terror está online.